Onde estarão aqueles caças F-16 prometidos pelo Biden para auxiliar a Ucrânia? Bem-vindos ao Modernidade Ciência, sou Paulo Ptencourt e vamos acompanhar como que a narrativa midiática funciona. Pois é, meus caros, a partir de maio, o Biden anunciou que ajudaria ali a Ucrânia enviando caças F-16. E aí a mídia ficou realmente toda assanhada, fazendo várias matérias, agora é o game changer, game changer, porque vão chegar os caças F-16. A mídia trata essas questões das armas que são enviadas como se fossem envios de geladeira, é só embalar, chegar lá e você ligar na tomada e a geladeira está funcionando. Então, vamos fazer algumas análises aqui prévias com relação a isso. O caça F-16, inicialmente chamado de Falcon pela Força Aérea Americana, produzido pela Journal Dynamics, depois ela vendeu a planta para Lockheed Martin, começou a ser produzido em uma escala maior em 1977. 77, foi um projeto de muito sucesso, onde a Força Aérea precisava de um caça pequeno de dimensões para fugir dos radares, de custo baixo, comparado a um F-15 com duas turbinas, um F-14 também, caças bombardeiros muito maiores. E o F-16, monoturbina, voando duas vezes e pouco a velocidade do som, e é um caça tático, com uma capacidade de receber nos seus pontos de fixação inúmeros dispositivos já de foguetes testados, bombas, usando também tanques extras de combustível com um raio muito grande de atuação para um caça desse tamanho. E bastante furtivo, com uma ergonomia muito interessante para aquela época. Foi o primeiro desses caças usando já a tecnologia do joystick fly-by-wire, onde todo o comando ali era computadorizado e fazia os movimentos das superfícies móveis, como a gente chama das aeronaves. Então ele teve um grande sucesso. Mais de 4 mil unidades foram construídas desde 1977. Vários países do mundo utilizam esse avião que os Estados Unidos passaram a vender. Pois bem, eis que é anunciado a chegada dos caças F-16 para proteger os céus da Ucrânia. Então analisem, como eu sempre comento aqui no canal, que o objetivo é vocês fugirem das narrativas fofas que a imprensa e aqueles que constroem essas narrativas esperam que você acredite. Então nesse caso específico dos F-16, a intenção é você acreditar que agora as coisas vão mudar, porque chegou o F-16. Como chegaram os tanques, os Leopards, os dispositivos de foguetes, toda a parafernália, os drones, vai mudar. E o tempo vai passando, vai passando, vai passando. E simplesmente você não vê essa mudança, não vê essa mudança efetiva no terreno de batalha. Então muitas vezes a mídia fala assim, não, mas essa vila, você vai pesquisar, foi retomada aqui pelos ucranianos e tal. Não estou desmerecendo a bravura e tal dos soldados ucranianos, já colocando aqui de antemão. Estou dizendo o seguinte, se essa vila é pífia, por exemplo, é um local horrível. Não, agora foi atingida a ponte que liga com a Crimea. Não, isso simplesmente é uma coisa que eles estão ali tentando atrasar os russos e tal. Mas eles vêm com aquele triturador típico russo em cima ali da Ucrânia. E aí aparece na mídia, não, agora vai. Agora vai com os F-16. Então vamos fazer algumas análises prévias aqui com vocês. Primeiro, Força Aérea não resolveu guerra em lugar nenhum do mundo desde a criação da aviação, certo? Do ponto de vista de batalhas ocorridas. O que define realmente o rumo de uma guerra é infantaria e artilharia. A Força Aérea é uma excelente força de apoio, mas você não domina um local simplesmente porque você vai mandar uma série de aviões. Se fosse assim, com todos aqueles B-52 despejando centenas de milhares de toneladas de bombas sob o Vietnã, num espaço muito menor geograficamente do que era a Europa, eles teriam ganho a guerra do Vietnã. E não ganharam. Quantos Fentons? Mais de cento e tantos Fentons, acho que foram duzentos Fentons perdidos. Setecentos helicópteros, que os americanos perdiam setecentos helicópteros por ano na guerra do Vietnã. Eles conseguiram ganhar a guerra do Vietnã? Não, não ganharam. Então isso demonstra que não necessariamente você ganha uma guerra simplesmente com uma força aérea. Aí vamos aqui para uma matéria que eu vou comentar com vocês. Vou deixar depois aqui na descrição uma matéria do Washington Post, que é um jornal de referência dos Estados Unidos. E aí coloca aqui, olha, o primeiro grupo de seis aviadores ucranianos estão recebendo treinamento de pilotagem de caças F-16. Por quê? Porque pelo menos eles falam o inglês fluente. Mesmo assim, eles estão sendo enviados ali para a Inglaterra para fazer quatro meses do inglês focado nos equipamentos aviônicos dos aviões. Sabe quando que eles poderão estar operacionais para, de fato, ir para os servos da Ucrânia? No segundo semestre de 2024. Então, quando eu comecei a ler isso, eu falei assim, olha, realmente é uma grande distração que a OTAN e a mídia estão criando. Eles criam toda aquela expectativa, contam para vocês que agora os caças F-16, mas como eu disse, caças F-16 não é geladeira, que você liga na tomada e já está gelando ali. Não, é algo muito complexo. Esses pilotos nunca utilizaram esse tipo de equipamento. Só para formar um piloto de caça leva pelo menos dois anos. E para ele se adaptar a um determinado equipamento leva um outro grande tempo. Eles acham que eles vão formar esses pilotos em 12 meses para eles combaterem pilotos acostumados a voar aviões russos. Será que é isso que eles pensam? Que o cara foi treinado ali às pressas, feito um curso de inglês para ele ter tudo e tal, e ele acha que realmente os caras têm alguma chance contra os pilotos russos que estão aclimatados nos seus aviões. E veja, você já avisou para os russos que você vai colocar em combate 6 F-16. Como esse avião tem mais de 40 anos de uso, os russos já sabem como funciona o F-16, inteiro. Então ele já analisou todas as vulnerabilidades há muito tempo, não é de agora, de um F-16, que é um projeto antigo. Ele teve lá os seus retrofits, suas melhorias, mas o russo já sabe qual é a silhueta, como funciona. E não existia na época do F-16 as baterias antiaéreas S-300 e S-400 que os russos detêm hoje. Então sabe o que vai acontecer com esses aviões? Eles serão derrubados. Não por outros caças russos. Não precisa nem disso. Simplesmente pelos dispositivos antiaéreos que os russos têm do século XXI. E você usando um avião de mais de 40 anos atrás. Não está mandando o estado da arte de aviação furtiva. O F-16 não é um avião furtivo, é um avião dos anos 70, de concepção dos anos 70. Então ele não é um caça, é um caça muito bom e tal, mas não é um caça furtivo. Furtivo são os aviões da sexta geração, por exemplo. Esses são caças furtivos, que fogem do radar porque simplesmente as silhuetas, os ângulos ali da fuselagem não são tão facilmente detectados pelos radares ou os dispositivos de exaustão dos gases. Tem todo um sistema para também não permitir que mísseis guiados pelo calor identifiquem tão facilmente e assim por diante. Então vejam, como eu comento com vocês, como é uma narrativa. Existem outros pilotos que vão ter que começar a fazer na Ucrânia, outros 20 pilotos, para começar a fazer um curso de inglês, para talvez no futuro, eles estão pensando no futuro da Ucrânia, estão pensando realmente no futuro da Ucrânia, realmente. Criam toda uma expectativa e aí os seis vão entrar em funcionamento em segundo semestre de 2024 de duas uma. Ou eles já sabem que a guerra vai durar até o final de 2024, ou é simplesmente uma grande farsa, que se a guerra terminar antes eles não vão precisar usar. Ou talvez eles tenham medo, como outros equipamentos de alta tecnologia, que não estão sendo colocados em combate, porque eles têm medo de passar vergonha com os russos e destruírem esses equipamentos. Então talvez também grande parte dessa postergação de colocá-los em combate seja também do medo de simplesmente ser aniquilado. Vocês vejam que vocês não ouvem mais falar dos tanques Leopard. Onde estão os Leopard? Quantos tanques russos? O que os tanques Leopard conseguiram fazer? Tem as fotos, tem as imagens? O que os tanques Leopard tem? Eles em combate? Não, não tem. Mas fizeram por várias semanas todo aquele frisson que os tanques Leopard iam chegar ali. Aliás, tem um trecho aqui onde os ucranianos pedem, não, esses F-16 têm que chegar o mais rápido possível. Então o Washington Post, na matéria aqui, eles colocam assim, soldados ucranianos, nas linhas de frente afirmam que helicópteros russos em voos rasantes têm obtido sucesso em atacar suas posições terrestres, terrestres em parte porque a Ucrânia é incapaz de enfrentá-los com a força aérea. Ué, mas agora apareceram os helicópteros russos? Até então a imprensa dizia que não, não tinha aqueles vídeos dos helicópteros russos sendo abatidos? Mas como é que agora se justifica que se precisam os F-16? Porque os próprios soldados ucranianos afirmam que os helicópteros russos em voos rasantes têm obtido sucesso, etc, etc. Agora então eles têm obtido sucesso e tal. Eles já haviam obtido sucesso, obtendo sucesso? A partir do momento que eu me expliquei para vocês que o russo vai adaptando a guerra. Eles mapearam todo o terreno onde finalmente eles estavam ali dominando na Ucrânia e realmente aí sim passaram a usar os helicópteros de uma maneira mais intensiva para apoiar as forças terrestres e com uma artilharia que despeja continuamente dez vezes mais o abuso do que a Ucrânia consegue responder. Então agora eles vêm dizer que os helicópteros russos apareceram, mas se vocês olharem de um ano para cá, era como se os helicópteros russos fossem abatidos feito moscas, feitos aqueles abatedores de moscas. E agora para justificar, não, precisamos dos F-16 porque os helicópteros russos estão muito eficientes. Ah, será que é agora que os helicópteros russos estão tão eficientes? Então vejam a sutileza narrativa, que na verdade é uma mentira, é uma mentira. E aí eles vão se enrolando na mentira. E, finalmente, existem sempre aqueles professores, aqueles especialistas, os pertochatos. Então eles colocam aqui uma declaração do professor aqui, professor visitante do Departamento de Estudos de Guerra do King's College de Londres. Nós sempre demos o que eles precisaram na hora certa, afirma aqui o Michael Clark. Agora nós podemos lhes estar dando o que eles precisam tarde demais. Então veja, veja que sabedoria desse desperto chato que está lá, está fazendo uma frase dessa, está se apresentar um número, sei lá, o cara acha que realmente 6 F-16, mesmo que eles tivessem sido enviados um ano atrás, eles mudariam o curso da guerra, um caça, um bombardeio desse, mudaria o curso da guerra. Quantas vezes um piloto desses conseguiria decolar, pousar, abastecer, o avião passar por manutenção para mudar o curso da guerra, que será ganha no solo, no solo através da infantaria e da artilharia, que é uma guerra de fricção, uma guerra de contato ali, e de domínio territorial. E não é simplesmente o domínio dos ares. Por isso que os russos, desde o início da guerra, a menos dessas operações táticas e tal, eles não deram grande importância realmente com uma guerra aérea, com os caças, bombardeios, não, eles não têm feito isso. Tem os mísseis, tem os drones, mas o que é pesado é a artilharia russa. E aí tem coisas assim que são realmente... Tem um outro esperto chato aqui que diz que para treinar pilotos de caça são necessários pilotos de caça. Eles estão justificando, porque é muito difícil você encontrar, inclusive, instrutores de F-16. Porque como é um avião antigo e vários países não vão fornecer seus instrutores, simplesmente para treinar. Então eles estão requisitando ali, instrutores americanos e tal, para treinar esses pilotos ucranianos. E aqui o esperto chato diz assim, ele enfatizou que treinar um aviador para pilotar um F-16 em combate é uma tarefa complexa, que deve ser cumprida passo a passo. Ele comprou o processo a aprender a dirigir um carro. Primeiro você tem que saber usar os piscas, afirmou. Depois você aprende a fazer baliza. Pois é, tirar e pousar um avião é uma coisa, mas utilizá-lo num combate é outra coisa muito diferente, por isso que leva muito mais tempo. E realmente é lamentável que criei mais esse embuste, simplesmente para prorrogar o sofrimento realmente da Ucrânia. Está certo? Então agradeço para que assistiu esse vídeo até esse ponto. Se inscreva aqui no Modernidade de Ciência, se acione o sininho para receber os próximos vídeos e fiquem atentos às narrativas jornalísticas. Sempre você vai ser inoculado para chegar a uma conclusão fofa, uma conclusão fofa, rápida, fácil. Por exemplo, estou mandando o Tanks Leopards, estou mandando o F-16, então é o game changer. O jogo vai mudar, tudo vai mudar. E aí o tempo vai passando, passando, e eles vão mudando, mudando para o próximo equipamento, para a próxima coisa vai criando uma distração nova.